NANJA Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado, nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar nada que der Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem rumo Se você for embora, eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi a viver sozinho em mim Esqueci como é não ter você do meu lado Eu não vou mentir, difícil admitir Que o nosso futuro ficou no passado Eu tento te esquecer, não tem como esquecer Quando eu deito, vem você na minha mente É porque eu te amo Te imploro pra você voltar Vem pra cá, tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado, nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar nada que der Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem rumo E se você for embora, eu nunca me acostumo Eu sei que você não acredito que você vai perder Eu sei, eu nada mais Muito obrigado Eu sei, eu éobsessante Eu sei, eu é bora Tese é da couro, nego, farmalode Finalidade não é a fama, nem holofote Primeiro dot no bolso, movimentando a grana No chão de era lama, mostrar que a favela Também pode, quem protege não falhe nem dó Se tá contra, vem na pista, corre Tropa a conta e a fumaça sobe Igual meu traje, isso pra nós é esporte No love, com a Glock é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela gosta Nossa tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a Glock é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela gosta Nossa tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada A família vale ouro Ficou daquilo que as notas não compram Eu tenho meu tesouro Se sabe que é a favor do contra Tu escutou da coru Fogos estala lá na ponta E nem é ano novo E eu garanto que tu cai Se vir mandado tu cai Tu cai Tu cai, se vir mandado tu cai Tu cai, se vir mandado tu cai Tu cai, se vir mandado tu cai No love, com a Glock é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela gosta Faça tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a Glock é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela gosta Nossa tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a Glock é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela gosta Nossa tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada Por isso tu não vê falha Do meu lado tu esteve Baby, baby Baby, baby Posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes Quantos meses O pente tá cheio E o coração vazio 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 Vários que vem pra cercar Pra me iluminar, eu tenta roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assistir a minha aula Quase morro pra minha mente Fumaça, menismo, só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente Mantém o meu ritmo, tá coroando-os à frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho, eu sei Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou Mesmo assim foi preciso eles ver Irmã, eu vomito ouro, tá coro Só lança e não mete lábio do tesouro Ver minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma a luz da lua, nós lucro e fuma Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo a nota, jogando tudo pro alto Vários que vem pra cercar Pra me iluminar, eu tenta roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assistir a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar, eu tenta roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assistir a minha aula Vários que vem pra andar, mas eu não vejo nada Fazendo a jogar, senta erika, senta e se fala Fazendo a jogar, senta e me iria Jews statua Tese, d'acoro Pareal, do nada Soldado perigoso, média vem trepido De mar pro seu gosto, vivam, vive a vida Fique tu no jogo, massa faneblina Sabe o que eu sou, maestro no ritmo Fala quem que ritmo Na pista é o gol de Timon Eu tive que fazer uma jogada arriscada Tipo o leão da montanha, eu deixo a minha febre nadar Tive que provar muito além das palavras Depois da tempestade eu chego aonde eu não tava Sabe o que eu sou, maestro no ritmo Fala quem que ritmo Na pista é o gol de Timon Uh, ufa, muito prazer Liró é, sei que isso tudo um dia acabará Deixarei de viver, não abuse da minha boa vontade Vou gostar de você, se considere uma mina de só Você já sabe o porquê Você é uma louca de se envolver Nunca satisfeito com nada Quanto mais eu tenho, eu quero mais Não te saco, meu nome não pá Todo mundo diz, não sai do meu pai Redes sociais, revistas jorais Um saldo na com, milhões de reais Eu conto no tempo dos amigos leões Tropa do B13, minha mãe e meu pai Todos sabem o que eu sou, maestro no ritmo Fala quem que ritmo Mais uma vez, o cabelinho descer Sabe o que eu sou, maestro no ritmo Fala quem que ritmo Mais uma vez, o cabelinho descer Pra pista é o gol de Timon Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má, ela suga energia A lua reflete no mar, sentando tu faz magia Sua intenção era me feitiçar, juro que eu queria Pensando bem acho que eu vou deixar Pensando bem não caio na armadilha, não caio na armadilha Eu tenho uma matilha, toma o que é meu, toma o que é nosso Da nossa família, guardar mágoa é ruim por negócio Por isso que eles oscilam, fumaça na mente, isso é uma terapia Eu tenho que ser eminente, porque eles acharam que eu não conseguiria Mantenho o passo à frente, porque alguns pensaram que eu trepinaria Eu não vou me perder, peço a grana Eu não vou me vender, peço a fama Eu com as palavras, deixo essa mente tonta Já confirmava, nós é a favor do contrário Porque no jogo dos tronos, eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos, é questão de tempo, eu sei Mil carreirão ao meu lado, dez mil a minha direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Por causa dos tronos, eu tenho que ser o rei No jogo de cronos, é questão de jeito é você, você No jogo de cronos, é questão de jeito é você, você Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu cinto, baby simo Joga essa logo, ela tira o meu cinto Isso que eu sirvo Me pede pau, eu acabo contigo Deixar comigo Fica famoso, mas não virei divo Que eles piquem Ela é escorregadia Olhando as joias em mim Vou te chamar de vadia Basta que eu te trato assim Eu enterro nessa pussy Ela me fala que sim Viajando na sua vibe Ficou de uma sex symbol Soldado perigoso Média vem trepido De mar pro seu gosto Vivan vive a vida E vi que tu no jogo Uma safa neblina Sabe o que eu sonho Maestro no ritmo Fala quem que ritmo é? Fala quem que ritmo é? Na pista é o gol e te moem Eu tive que fazer uma jogada arriscada Tipo o leão da montanha eu deixo a minha febre Tive que fazer uma jogada arriscada Tive que provar muito além das palavras Fala quem que ritmo é? Na pista é o gol e te moem Fala quem que ritmo é? Fala quem que ritmo é? Sei que isso tudo não te acabará Deixarei de viver Tão abusir da minha boa vontade Vou gostar de você Se considere uma mina de só Você já sabe o porquê Você é uma louca de se envolver Nunca satisfeito com nada Quanto mais eu tente Eu quero mais Não disser que o meu nome não pare Todo mundo diz Tu não sai do meu fai Redes sociais, revistas jorais Um saldo na com um bilhão de reais Eu conto no teu dos amigos leões Tropa do B3 sou minha mãe e meu pai Todos sabem quem eu sou Maestro no ritmo é? Fala quem que ritmo é? Mais uma vez O cabelinho e o DC Sabe o que eu sou? Maestro no ritmo é? Maestro no ritmo é? Fala quem que ritmo é? Na pista é o gol e te moem Tese, d'acord? Rendo na terra Comandando a guerra na terra Duzentos homens, o nego safá Sentença de morte, ele trai o próprio nome Peixadão desde infância Só que conheceu a ganância Eu até preferia a distância Mas o peso do poder tem balança O inverno é frio E congelou o meu coração Nas ruas do rio Eu tive que agir sem orrição Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo por precaução Porque no jogo dos tronos Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos É questão de tempo eu sei Mil carreirão ao meu lado Dez mil a mim é direito Pra isso eu tô preparado Enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má Ela suga energia A lua reflete no mar Sentando tu faz magia Sua intenção era me feitiçar Juro que eu queria Pensando bem acho que eu vou deixar Pensando bem não caio na armadilha Não caio na armadilha Eu tenho a matilha Toma o que é meu Toma o que é nosso Da nossa família Guardar mágoa é ruim pros negócios Por isso que eles oscilam Fumaça na mente, isso é uma terapia Eu tenho que ser eminente Porque eles acharam Que eu não conseguiria Mantenho o passo à frente Porque alguns pensaram Que eu trepidaria Eu não vou me perder Pessa grana Eu não vou me vender Pessa fama Eu com as palavras Deixo essa mente tonta Já confirmava Nós é a favor do contrário Porque no jogo dos tronos Eu tenho que ser o rei Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos É questão de tempo eu sei Eu sei Mil carreirão ao meu lado Dez mil a minha direi Direi Pra isso eu tô preparado Enquanto eles falam eu agirei Por causa dos tronos Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos É questão de tempo eu sei Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos Mais uma novidade Trabalho lindo e a bunda dela até a pausa Pente de 90 e no pescoço vários quilates Misturando a putaria com a criminalidade Misturando no meu copo um gelo com água de ponte Atenco esse alemão como se fosse um stand Se garante, tu é irrelevante Pente transparente, cospe, rajade, traçante A 9 na lua, reflete, fica brilhante Gestão, melhor gestão Não mantém, visão ampla, vejo longe Perdão, não tem perdão Não tem, submundo, te consome Porto é sacrificado, com postura e vaidade Hoje ela quer dar pra mim, hierarquia na cidade Hoje nossa firma vende, por causa da qualidade Porque tu trafica tanto, tipo 21 Savage Deixa o crocodilo descansando e vou de Versace Desepitibu, sem colheria, as cachorra larga Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade Trabalho lindo e a bunda dela até a ponte Pente de 90 e no pescoço vários quilates Misturando a putaria com a criminalidade Misturando no meu copo gelo com água de band Música 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 A CIDADE NO BRASIL Não posso deixar mente confuso Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Não posso deixar mente confuso Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Pelo seu beijo Pelo seu jeito Como eu fui tão inocente Caí no seu golpe, caí na sua lábia Onde eu perdi minha mente Se achou me devolve, senão você fode a metade Tudo bem, pode me julgar Tu finge que não, mas você sente Tu sabe que ninguém tomou o seu lugar Mas eu também vou fingir que não com você não me aguente Esse não é mais nosso momento, eu entendo e você entende Se mudar o lado do vento, se acontecer novamente E agora não vai mais passar, não passar Não passar de um pente Não passar, não passar Do coração pra mente Não passar, não passar Não passar de um pente Não passar, não passar Do coração pra mente Oh, 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 ah Não posso deixar a mente confusa Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Oh, 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 ah Não posso deixar a mente confusa Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Aí, meu nozado, fala tudo, pode bater de coco na arara. Nossa, é nozão. Valeu o Guara. É isso. Qual vai ser se nós ganhámos? Tipo assim, o time que perder vai ficar de bico cedo. É lindo. Certo, certo. Qual vai ser, vai brotar? Vou marcar, vou pular uma marcada aí. É isso. Só pra doar, mano. Vem, vem, vem. Bora lá, então. Bora, bora, bora. Vamos amassar. Toda vez, toda vez, toda vez. Toda vez que eu saio com ela. No final é certo nós dois brigar, toda vez é a mesma novela. Não fica bolada, é só entender que eu vou seguir só. Nota 10 pra sua bunda, mas você merece nota dó. Se entregou pra luxúria, tu era uma pessoa melhor. Agora eu vejo nos seus olhos que tu se arrepende de tudo. Agora tu vê com seus olhos que o mundo não gira ao seu redor. Só que isso não é novidade pra mim nem pra você. Na regra do jogo ou do prazer. Se eu mandar subir, tem que subir. Se eu mandar descer, tu vai descer. Sua filha não é santa-tia, se acaba na transa. Sua filha não é santa-tia, ela só te engana. Percebeu perigo na sua cara, quer viver vida de milionária. Manda aéreo pra ela vir pra barra, ver sua bunda desfilar na praia. Sem noção, pra que essa rabatão da sala nem cabe na saia. Tentação, não posso me apegar em alguém da sua cara. Agora vejo nos meus olhos que eu tô perdido no seu mundo. E agora amarei na corda, me amarra de vagabundo. Sem pressa tá tudo bem, sem estresse com elas também. Relaxa pro mundo green, desestressa sentando em mim. Sem pressa tá tudo bem, sem estresse com elas também. Relaxa pro mundo green, desestressa sentando em mim. Sem noção, pra que essa rabatão da sala nem cabe na saia. Tentação, não posso me apegar em alguém da sua cara. E agora vejo nos meus olhos que eu tô perdido no seu mundo. E agora amarei na corda, me amarra de vagabundo. Dá uma saudade da sacanagem, transava comigo dentro da hidromassagem. Fumava muito, gata demais, fugava de grifo, dinheiro pegou do pau. E no balanço do tempo, que movimento, chega faz vento. Você pelada é um talento, vê se fuma mais um, vou te pegar de jeito. Só que isso não é novidade pra mim, nem pra você. Na regrada é um jogo do prazer. E se eu mandar subir, tu vai subir. Se eu mandar descer, tu vai descer. E tão sexy. E ela rebolando tem o tom. É um déficit. E ela tá tirando a minha atenção. E tão sexy. E ela rebolando tem o tom. E tão sexy. Toda vez que eu saio com ela. No final é certo, nós dois brigar. Toda vez é a mesma novela. Não fica bolado, é só entender que eu vou seguir só. Nota 10 pra sua bunda, mas você merece nota dó. Se entregou pra luxúria, tu era uma pessoa melhor. Deixe o crocodilo descansando e vou de versate. Deixe pitbull sem coleira e as cachorras lá. Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate. Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade. Tão três trabalho lindo e a bunda dela até a pausa. Pente de 90 e no pescoço vários quilates. Misturando a putaria com a criminalidade. Misturando no meu copo gelo com água de ponte. Fico esse alemão como se fosse um stand. Se garante, tu é irrelevante. Pente transparente, cospe, raja de traçante. A 9 na lua, reflete e fica brilhante. Gestão, melhor gestão. Norma 10. Visão ampla, vejo longe. Longe. Perdão, não tem perdão. Submundo te consome. Porto é sacrificado com postura e vaidade. Hoje ela quer dar pra mim hierarquia na cidade. Hoje nossa firma vende por causa da qualidade. Por que tu trafica tanto tipo 21 Savage? Deixo o crocodilo descansando e vou de Versace. Fez em Pitbull sem coleira e as cachorras lá. Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate. Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade. Tão três trabalho lindo e a bunda dela até a pausa. Pente de 90 e no pescoço vários quilates. Misturando a putaria com a criminalidade. Misturando no meu copo gelo com água de band. Fez em Pitbull sem coleira e as cachorras lá. Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate. Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade. Tão três trabalho lindo e a bunda dela até a pausa. Pente de 90 e no pescoço vários quilates. Misturando a putaria com a criminalidade. Misturando no meu copo gelo com água de band. Misturando no meu copo gelo com água de band. 3 é da couro, nego, farmalote Finalidade não é a fama, nem holofote Primeiro dote no bolso, movimentando a grana No chão de era lama, mostrar que a favela também pode Quem protege não fale nem dó Se tá contra, vem na pista, corre Tropa a conta e a fumaça sobe Igual meu traje, isso pra nós é esporte No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bom nela corte Nossa tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bom nela corte Nossa tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vê erro, por isso tu não vê falha, por isso tu não vê nada A família vale ouro, e vou daquilo que as notas não compro, eu tenho meu tesouro Cê sabe que é a favor do contrato, escutou da coro Fogos estala lá na ponta e nem é ano novo Eu garanto que tu cai, se vir mandado tu cai, yeah Tu cai, se vir mandado tu cai, yeah Tu cai, se vir mandado tu cai, yeah Tu cai, se vir mandado tu cai No love, com a glock é no love, com a minha tropa é no love Pro meu bone ela corte, faça tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro, por isso tu não vê falha, por isso tu não vê nada No love, com a glock é no love, com a minha tropa é no love Pro meu bone ela corte, faça tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro, por isso tu não vê falha, por isso tu não vê nada No love, com a glock é no love, com a minha tropa é no love Pro meu bone ela corte, faça tranquilidade, gera desespero Por isso tu não vê erro, por isso tu não vê falha, por isso tu não vê nada Não posso deixar a mente confusa, eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou um ingênuo e volto só pelo seu beijo Não posso deixar a mente confusa, eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou um ingênuo e volto só pelo seu beijo Pelo seu beijo Pelo seu jeito Como eu fui tão inocente, caí no seu golpe, caí na sua lábia Onde eu perdi minha mente, se achou me devolve, senão você fode a metade Tudo bem, pode me julgar Tu finge que não, mas você sente Tu sabe que ninguém tomou o seu lugar Mas eu também vou fingir que não com você não me aguente Esse, esse, esse não é mais nosso momento Eu entendo e você entende Se mudar o lado do vento, se acontecer novamente E agora não vai mais passar, não passar Não passar de um pet Não passar, não passar Do coração pra mente Não passar, não passar Não passar de um pet Não passar, não passar Do coração pra mente Oh, 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 ah Não posso deixar a mente confusa Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou um ingênuo e volto só pelo seu beijo Oh, 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 ah Não posso deixar a mente confusa Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou um ingênuo e volto só pelo seu beijo Oh, 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 oh Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Não posso deixar a mente confusa Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Pelo seu beijo Pelo seu jeito Como eu fui tão inocente Caí no seu golpe, caí na sua lábia Onde eu perdi minha mente Se achou me devolve Senão você fode a meta Tudo bem, pode me julgar Tu finge que não, mas você sente Tu sabe que ninguém tomou o seu lugar Mas eu também vou fingir que não com você não me agrede Esse não é mais nosso momento Eu entendo e você entende Se mudar o lado do vento Ou se acontecer novamente E agora não vai mais passar Não passar Não passar de um pente Não passar Não passar Do coração pra mente Não passar 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 Do coração pra mente Oh, 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 ah Não posso deixar a mente confusa Eu sou um gênio e realizo o seu desejo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Oh, 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 ah Não passar Eu sou ingênuo e realizo o seu desejo Eu sou ingênuo e volto só pelo seu beijo Ela é escorregadia, molhando as joias em mim Vou te chamar de vadia, acha que eu te trato assim Eu enterro nessa pussy, ela me fala que sim Viajando na sua vibe, foda uma sex symbol Perguntei pro destino, perguntei se é o destino Será que é love ou hino? Eu e você no sino Me responde eu sorrindo, será que ele tá vindo? Nem com esse sorriso lindo, eu caio no seu feitiço Ela te hipnotiza sim, eu não tô nem sente Bota ela diz que sim, trajada de fente Tão de carmesim, mexe cores quentes Equilibrar com green, e brincar com a mente Ela é escorregadia, molhando as joias em mim Vou te chamar de vadia, acha que eu te trato assim Eu enterro nessa pussy, ela me fala que sim Viajando na sua vibe, foda uma sex symbol Joga essa luga, ele vem no meu cinto Baby simo, joga essa luga, ela tira o meu cinto Pra isso que eu sirvo, me pede pau e eu acabo contigo Deixar comigo, fica famoso mas não virei divo Que ele speak Ela é escorregadia, molhando as joias em mim Vou te chamar de vadia, gosta que eu te trato assim Eu enterro nessa pussy, ela me fala que sim Viajando na sua vibe, foda uma sex symbol Tese, de acordo Sou dado perigoso, mede a ver trepida De mar pro seu gosto, vivam, vive a vida E vi que tu no jogo, uma safa neblina Sabe que eu sonho Maestro no ritmo Fala quem que ritmo Na pistaفي ou ritmo Eu tive que fazer uma jogada arriscada Tipo o leão da montanha, eu deixo a minha fé brindada Tive que provar muito além das palavras Depois da tempestade eu chego aonde eu não tava Sabem que eu sonhei Maestro no ritmo Fala quem que ritmo é Na pista é o goro de Timó Fala, muito prazer Sei que isso tudo não te acabará Não deixarei de viver Não abusei da minha boa vontade Vou gostar de você Se considero uma mina de só Você já sabe o porquê Você é uma louca de se envolver Nunca satisfeito com nada Quanto mais eu tenho, eu quero mais Não vou te cerco, meu nome não para Todo mundo diz, tu não sai do meu pai Rede social, revista jornal Um saldo na com, milhões de reais Eu conto no teu dos amigos leões Tropa do B3, minha mãe e meu pai Toda sabe quem eu sou Maestro no ritmo Fala quem que ritmo é Mais uma vez, o cabelo e o terceiro Sabe o que eu sou Maestro no ritmo Fala quem que ritmo é Na pista é o goro de Timó Yeah, 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 yeah 決ou go Reino na terra, comandando a guerra na terra Duzentos homens, o nego safado Sentença de morte, ele trai o próprio nome Peixadão desde infância Só que conheceu a ganância Eu até preferia distância Mas o peso do poder tem balança O inverno é frio E congelou o meu coração Nas ruas do rio Eu tive que agir sem orrição Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo por precaução Porque no jogo dos tronos, eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos, é questão de tempo, eu sei Mil carreirão ao meu lado, dez mil a mim é direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má, ela suga energia Pra lua reflete no mar Sentando tu faz magia Sua intenção era me feitiçar Juro que eu queria Pensando bem acho que eu vou deixar Pensando bem não caio na armadilha Não caio na armadilha Eu tenho a matilha Toma o que é meu Toma o que é nosso Da nossa família Guardar mágoa é ruim pros negócios Por isso que eles oscilam Fumaça na mente, isso é uma terapia Eu tenho que ser eminente Porque eles acharam que eu não conseguiria Mantenho o passo a frente Porque alguns pensaram que eu trepidaria Eu não vou me perder, peço a grana Eu não vou me vender, peço a fama Com as palavras, deixo essa mente tonta Já confirmava, nós é a favor do contrário Porque no jogo dos tronos, eu tenho que ser o rei Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos, é questão de tempo eu sei Mil carreirão ao meu lado, dez mil a minha direi Direi, pra isso eu tô preparado Enquanto eles falam eu agirei Porque no jogo dos tronos, eu tenho que ser o rei No jogo de cronos, é questão de tempo eu sei Deixe o crocodilo descansando e vou de Versace Deixe Pitbull sem colher e as cachorra la grande Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade Trabalho lindo e a bunda dela até a pausa Pente de noventa e no pescoço vários quilates Misturando a putaria com a criminalidade Misturando no meu copo um gelo com água de pão Acento esse alemão como se fosse um stand Se garante, tu é irrelevante Pente transparente, cospe, rajade, traçante A nove na lua, reflete e fica brilhante Gestão, melhor gestão, não mantém Visão ampla, vejo longe Perdão, não tem perdão, não tem Submundo, te consome Porto é sacrificado com postura e vaidade Hoje ela quer dar pra mim, hierarquia na cidade Hoje nossa firma vende por causa da qualidade Por que tu trafica tanto, tipo 21 Savage? Deixo o crocodilo descansando e vou de Versace Vezer pitbull, sem coleira e as cachorra lá Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade Trabalho lindo e a bunda dela até a pausa Pente de noventa e no pescoço vários quilates Misturando a putaria com a criminalidade Misturando no meu copo um gelo com água de banjo Deixo o crocodilo descansando e vou de Versace Vezer pitbull, sem coleira e as cachorra lá Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade Trabalho lindo e a bunda dela até a pausa Pente de noventa e no pescoço vários quilates Misturando a putaria com a criminalidade Misturando no meu copo um gelo com água de banjo Misturando no meu copo um gelo com água de banjo Misturando no meu copo um gelo com a criminalidade Do meu lado tu esteve Baby, baby Posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes, quantos meses O pente tá cheio E o coração vazio Vazio, vazio Pelas ruas do rio Na guerra eu sou frio Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assistir a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assistir a minha aula Quase morro pra minha mente Fumaça, menisco Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente Mantém o meu ritmo Tá coroando os a frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho, eu sei Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou Mesmo assim foi preciso eles vêem E mano eu vomito ouro Tá coro, só lança e não mete lá Perdoa o tesouro Ver minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma A luz da lua Nós lucro e fuma Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo a nota Jogando tudo pro alto Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assistir a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assistir a minha aula Ou Eu tento roubar meu Mas eu não vejo nada Ou Pai Reino na terra, comandando a guerra na terra Duzentos homens, o nego safado Sentença de morte, ele trai o próprio nome Peixadão desde infância, só que conheceu a ganância Eu até preferi a distância, mas o peso do poder tem balança O inverno é frio e congelou o meu coração Nas ruas do rio eu tive que agir sem opressão Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo por precaução Porque no jogo dos tronos eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos é questão de tempo eu sei Mil carreirão ao meu lado, dez mil a minha direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má, ela suga energia A lua reflete no mar, sentando tu faz magia Sua intenção era me feitiçar, juro que eu queria Pensando bem acho que eu vou deixar Pensando bem não caio na armadilha Não caio na armadilha Eu tenho uma matilha Toma o que é meu, toma o que é nosso Da nossa família Guardar mágoa é ruim por negócio Por isso que eles oscilam Fumaça na mente, isso é uma terapia Eu tenho que ser eminente Porque eles acharam que eu não conseguiria Mantenho o passo a frente Porque alguns pensaram que eu trepidaria Eu não vou me perder, peço a grana Eu não vou me vender, peço a fama Eu com as palavras deixo essa mente tonta Já confirmava, nós é a favor do contrário Porque no jogo dos tronos eu tenho que ser o rei Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos é questão de tempo eu sei Eu sei Mil carreirão ao meu lado, dez mil a minha direi Direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Porque nós dois Eu tenho que ser o rei No jogo de cronos é questão de tempo eu sei Reino na terra, comandando a guerra na terra Duzentos homens, o nego safado Sentença de morte, ele trai o próprio nome Peixadão desde infância Só que conheceu a ganância Eu até preferia a distância Mas o peso do poder tem balança O inverno é frio e congelou o meu coração Nas ruas do rio eu tive que agir sem opressão Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo por precaução Porque no jogo dos tronos eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos é questão de tempo eu sei Mil carreirão ao meu lado, dez mil a minha direi Pra isso eu tô preparado, enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má Ela suga energia A lua reflete no mar Sentando tu faz magia Sua intenção era me feitiçar Juro que eu queria Pensando bem acho que eu vou deixar Pensando bem não caio na armadilha Eu tenho uma matilha Toma o que é meu Toma o que é nosso Da nossa família Guardar mágoa é Por isso que eles oscilam Fumaça na mente, isso é uma terapia Eu tenho que ser eminente Porque eles acharam que eu não conseguiria Mantenho o passo à frente Porque alguns pensaram que eu trepidaria Eu não vou me perder Peço a grana Eu não vou me vender Peço a fama Com as palavras Deixa essa mente tonta Já confirmava Nós é a favor do contra Porque no jogo dos tronos Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos É questão de tempo eu sei Mil carreirão ao meu lado Dez mil a minha direi Pra isso eu tô preparado Enquanto eles falam eu agirei Por causa dos tronos Eu tenho que ser o rei No jogo de cronos É questão de tempo eu sei Eu sei